A Lair Bernardoni começou a carreira de fotógrafa lá com seus 40 anos e olha só, aos 80 continua lançando livros. Que vida diferente essa, né? Que talento que acabou sendo um exemplo para quem está aí ainda decidindo o que vai fazer na vida. Hoje eu tenho por você uma admiração que você não tem a dimensão que eu tenho, porque eu vejo todo o percurso que eu fiz, que eu tinha já cinco filhos e toda uma vida pela frente, tudo que já tinha feito, trabalhado com alta costura, com a construção de casas junto com meu marido. E de repente, eis-me aqui agora aos 80 anos, depois de um período bem difícil, depressivo, onde eu chego até aqui. Dando entrevista! Com a quarta obra, quando você ligou eu pensei, meu Deus do céu, eu estou fora da mídia, ninguém mais me conhece, ninguém sabe quem eu sou. Mas esses dias minha netinha estava comigo no shopping e eu perguntei para ela, como é que você diz o teu nome? Ela disse, eu digo, Valentina Bernardoni. Sabe o que eles fazem, vó? Em seguida. O que é que você é daquela pintora, daquela fotógrafa? Porque eles associam muito por causa do soft da fotografia. Eu disse assim, ela disse, mas não é só para mim, vó. Qualquer vez que algum de nós, diz Bernardoni, eles querem saber de você. Associação com a artista matriarca. É interessante, é matriarca, realmente. E a Lair estava falando que teve essa fase mais caseira, porque ficou viúva depois dessa lua de mel de mais de 50 anos com o Cleófano, um marido maravilhoso. 60 anos. Uma linda história de amor, do primeiro ao último minuto. Então, mas agora se recuperou e voltou à cena fazendo o que faz melhor, com fotografias e contando histórias. Acho que vou levar as pessoas aqui em viagens inusitadas. Os textos são meus, vocês sabem que eu não consigo fazer ficção e eu tenho que relatar exatamente porque elas são, de alguma maneira, entremeadas, sempre entremeadas com o sentimento das pessoas que cruzam o caminho de você numa viagem. De pessoas que, de repente, você se dá conta como se fosse um anjo da guarda. Aquelas pessoas entram na tua vida e aquilo é uma coisa extraordinária. E fora disso, as imagens de lugares tão inusitados que eu gostaria muitíssimo que as pessoas que dizem não, eu vou lá, eu tenho que conhecer. É como a gente diz, tem gente que diz assim, Las Vegas não pode morrer sem ver. Eu digo assim, por exemplo, Colonge-la-Rouge, você não pode morrer sem ver. Por que, enquanto a maioria das pessoas busca, por exemplo, a Torre Eiffel nos seus programas de férias, Alair, com toda a trajetória artística, busca a casa do Neruda. São experiências bem diferentes contadas nessa obra. E eu tenho um fascínio por casas de artistas, por casas que as pessoas viveram que deixaram impregnada a sua marca, o seu jeito de ser, a sua arte de uma maneira que foi expandida mundo afora. Depois, me dá um fascínio, como eu tenho fotografia da casa do Mozart entrando numa porta dele, como eu tenho da casa do Michelangelo, como eu tenho do Neruda. E como que a gente pode descrever a diferença entre esse quarto livro? Porque o livro, assim, não é que tem textos de arte e fotos de arte. O livro é uma arte. Cada página que a gente vira é uma surpresa. E como que é a combinação dessa obra com as anteriores? Ele tem um pouco do que foi Gira-Sol, Gira-Lua, da primeira intenção do Gira-Sol, Gira-Lua, que é meu primeiro livro de 2000, lá no Farol, você estava aquela noite, você foi a primeira, quando eu desci, você já estava me esperando lá embaixo. Na presença do professor Pasquale. Ele está aqui de novo. Ele está nos quatro livros e ele estava lá aquela noite, e tanto que a única fotografia que nós fizemos, veja que coisa pueriu da minha parte, foi uma que a Ana fez. Eu junto com os ídolos. Exatamente, porque eu não estava preparada, engraçado, eu estava assim, desavisada na minha casa, nós fizemos em volta do Farol com tochas, eu acho que você lembra, foi uma noite linda. E o livro vendeu muito, o livro vende até hoje, porque não tenho mais. Esses dias a livraria catarinense, que é a Curitiba também, Ainda buscou. Ligou para mim, a senhora não tem. Eu disse, não, vai sair do prêmio. Mas em breve terem rotas varejianas. Já está, já está, na livraria já está. Então, eu tenho que... Esse remete até pelo formato também, né? É, ele tem dois centímetros a mais que gira sol, gira lua. Conta pra gente a história dessa capa, que são cadeados. Sem falsa modéstia, é linda. E é de um lugar que eu sugiro que vai à Grécia, muita gente vai à Grécia. Tem que ir a Santorini? Tem. Tem que ir a... Míconos. Míconos. Tem que ir. Tem que visitar outras ilhas, pegar o mapa, percorrer? Tem. Mas este lugar onde existe este naufrágio, que é um passeio magnífico, quase lá em cima, na fronteira da Itália, que é muito mais visitado até por italianos pela proximidade, há um navio naufragado lá. Centenário. Centenário. Que foi, que era um navio de traficantes, esse navio que aconteceu com ele. Ele foi abordado pela polícia, eles conseguiram fugir. Ficou lá, veio o terremoto, veio a areia, veio o mar. Foi cobrindo, enferrujando. As pessoas visitam. Eu tenho fotografias, uma coletânea de fotografias do Navadio, que são deslumbrantes, eu acho. E lá eu encontrei... E rendeu a capa do livro. Esses dois corações. Que aqui tem um significado muito profundo, que é exatamente meu marido e eu, o amor da minha vida. Estamos os dois aqui, juntos, enferrujados, corroídos pelo tempo. E sem perder a beleza. Sem perder a beleza. Ela é bonita, você viu a obra grande, a obra... Eu vi a foto mesmo criada. A obra é linda, ela é muito expressiva, mas ela é principalmente o significado de como eu viajo com o coração. E aqui atrás tem o meu feito lá no Einstein, quando eu vi que ele parava... Isso deve ser 5D, né? Pra ser essa perfeição, deve ser... É, ele até no original é mais vivo, o vermelho é mais vivo. Ele tem até um formato de coração. Ana, repare, interessante. A gente vê tantos corações e tantos músculos diferentes e descobri com ele que existe o timo. O timo é uma coisa extraordinária, é uma glândula que nós temos exatamente onde a gente diz... Aqui, eu. Aqui existe aquilo que nós vamos dizer. Aí eu estou com o coração tão apertado, tão angustiada. E às vezes você diz, explode coração, eu não sei o que é isso na minha vida. É que o timo empurra o coração. Em realidade, ele não é o coração. Não é um músculo, é uma glândula. É uma glândula. E ele justamente, o que ele vai fazer, ele pressiona o coração. Por isso as pessoas dizem, me dói o coração. Não é o coração. O grande artífice aqui é o timo. É o timo. Olha quantas descobertas nessa obra. É, aqui tem o timo e o timão da partida, né? É um timão que vai partir. E para a gente encerrar, porque a Laíra está falando aqui de quando viajou a lazer, viajou para fotografar, mas ao longo da carreira viajou inúmeras vezes para expor nas embaixadas do Brasil, Washington, em Atenas. Atenas expus, expus na academia em Atenas, expus em Washington, na Embaixada do Brasil, em New York. Em Roma. No Rockefeller Center, expus ali em frente, é St. Patrick. Em Roma também, no Palácio Panfili, que é de uma beleza extraordinária, expus, fiz lá, Pincelata de Lute. E na Espanha, em Madrid, na Casa do Brasil, sempre levando o nome do Brasil. E eles me faziam uma pergunta que eu acho interessante dizer. A senhora é brasileira? Sim, eu sou. Brasileira, nascida no Brasil, nascida, crescida e vivida, e ainda no interior. Mas como uma obra que tem uma linguagem universal. Exatamente. Como é que a obra tinha aquela universalidade? E era catarinense a minha obra. Era catarinense. Eram de mulheres catarinenses. E como é que eu me comportava da maneira? Porque um deles me disse na Espanha, senhora, passei tanta vergonha com artistas brasileiros, que havia dito que eu não queria mais artistas aqui, porque me aprontavam, como ele disse. E a senhora traz tudo pronto, os cartazes estão prontos, levava tudo pronto. Mas é da minha natureza, é uma coisa de responsabilidade. Eu estava sendo agraciada representando o nome do meu país. Então, para mim, isso era muito, muito importante. Então, essas riquezas todas se acumularam. Há muito mais. Aqui há histórias que vão provavelmente fazer vocês se emocionarem. Desculpa, não é falsa pretensão. Porque eu se leio ainda. Me emociona. E não faço ficção. Não tem uma palavra falsa alterada aqui. O que está aqui foi vivido. Então, nessa quinta-feira, lá no shopping, nós vamos apresentar. No Balneário Shopping. No shopping Balneário, vamos apresentar na sala do livro, lançando a obra, uma obra pequena, gostosa, boa de levar. Rotas lairianas, com edição da Letra d'Água. Exatamente. Exatamente. O Joel é o meu prefaciador aqui. É com ele que eu estou desde a primeira obra. Desde o Gira-Sol, Gira-Lua, depois vieram as pinceladas de luz, vieram Asas Azuis, Poema Lado, e o Rotas lairianas, que são caminhos que aconselho a todos que quiserem conhecer lugares estranhíssimos e diferentes, não sei a medida do coração de cada um, Ana. Agora, impossível que não aconteçam coisas muito parecidas e muito emotivas, porque quando você vai com o coração aberto, eu tenho que ler esse texto aqui, que é lindíssimo, que está com o meu coração aqui, fotografado lá no Einstein. A viagem essencial é aquela em que levamos o corpo ao lugar onde esteja o coração. O meu coração, não preciso nem dizer, né, que está aqui. E aí E aí Obrigado.